Irmão, tem momentos difíceis na vida, nós como servos de Deus, nunca, nunca, por alguém pra fora. Salvação, nós também precisamos dela, e não somos arbitrários de dizer, você não pode estar mais aqui. Servos de Deus, que atendem os cultos, e que atendem a obra de Deus, apacentem com amor, apacentem com caridade. É claro que temos erro, é claro que somos fracos, somos humanos, mas um servo de Deus, qual é o papel dele diante de um povo? Esse erro, aquele tem um defeito, aquele tem uma falha, aquele deixou um pouco, aquele enfraqueceu, qual é o dever de um servo? Por que você não está congregando? Por isso vem congregar, rapaz. Irmão, por que você não... Aí minha filha, larga disso, venha congregar. Mas não, fica aqui, não vai embora não, fica aqui, fica catando aqui, Deus vai te dar comida. Vem rabiscar a tua espiga nos campos de Boás. Glória a Deus, não vai embora, fica aqui, Deus também te ama. Vai a Deus, Ele é o Pai da misericórdia, e ninguém pode dizer, aquele está condenado, aquele está salvo. Quem sabe isso é Deus, só Deus sabe. Nunca aponta o dedo para alguém dizendo, condenando ou apontando uma falha. Nosso dever como servo, você tem uma falha, vem aqui comigo, congrega comigo. Você tem alguma coisa, vem aqui comigo. Não, não deixa de congregar, fica aqui. O dever do servo é pegar todas as ovelhas. Pastor, pastor, não larga a machucada para trás. Não larga a ferida para trás. Não larga a fraca para trás. E vai levando tudo. Um pastor pega todos e vai levando. E quando nós chegarmos na porta do céu, vamos dizer, senhor, tu me deste um cargo. Eu trabalhei na tua obra. Eu não larguei ninguém para trás. Aquele era ferido e eu trouxe ele. Aquele quebrou a perna, mas eu carreguei. O outro também não tem um juízo tão perfeito, mas um, o outro carregamos, trouxemos aqui. E agora? Estão todos aqui. Como é? Você trouxe todos? Trouxe. Escolhe o que é teu. Vê o que você quer salvar. Está tudo aí. E eu não larguei ninguém. Faça isso, cooperador. Faça isso, ancião. Não larga ninguém pelas estradas. Mas quando chegar diante de Deus, ele olha e diz, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu senhor. Essa é a obra sem interesse de sapato, sem interesse de terno, sem interesse de dinheiro, sem interesse de amizade. Lute só por esta coisa. Salvação. Vida eterna. Deus seja louvado. Vida eterna.